Olá novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui Fábio Ricardo falando diretamente da Inglaterra para o canal de Brasília, meu querido amigo e irmão Alfredo. Gente, se vocês ainda não são inscritos, estamos em plena campanha aqui com o apoio do canal de Brasília, com o apoio do PH Vox, para poder chegar aqui nos mil inscritos, então faça parte dessa família, faça parte dessa comunidade direita cristã que quer o bem do Brasil. Se inscreva aqui no meu canal, Rádio London FM, e juntos vamos fazer a diferença. Gente, muita gente me pergunta como é que é o relacionamento da família, a família real britânica com o povo inglês, com tudo aqui. Olha, é bem complicado. Tem muitos amigos, gente boa demais aí no Brasil, que gostaria de ver a monarquia ser colocada novamente aí no Brasil. O nosso último imperador, Dom Pedro II, era uma pessoa de bem, era um cristão, era um patriota, amava a população, amava o Brasil. A sua filha, a princesa Isabel, nos deixou um legado, uma herança de liberdade, e graças a Deus, ela teve a coragem de fazer o que a maioria do povo brasileiro queria, mas muita gente tinha medo. Ela fez. Liberou os escravos. Isso não quer dizer que hoje, se a gente ainda tivesse monarquia, seria uma coisa absolutamente positiva. Por que que eu falo isso? Eu falo isso em base nas monarquias que nós ainda vemos existirem, por exemplo, aqui na Europa, na Espanha. Mas vamos falar da monarquia inglesa. A rainha Elizabeth, ela já poderia ter abdicado do trono, tá, curtindo o resto da vida dela numa tranquilidade, abdicado em favor do filho. Mas o filho dela é uma coisa, sim, que os ingleses não querem nem pensar. Até os monarquistas mais ferrenhos aqui não têm a menor simpatia por ele. Para acabar de ajudar, vêm os outros em sucessão. O príncipe William, quase, quase. Não é que o povo tem muita coisa contra ele, não. Mas o outro, o príncipe rebelde, o rebelde sem causa, aquele lá é uma eterna dor de cabeça, desde a concepção dele, o nascimento até hoje. Inclusive, tem um assunto aqui na Inglaterra, que é proibido de se tocar, proibido de falar, que seria o fato desse cidadão não ser filho legítimo do príncipe herdeiro, mas sim ser filho de um dos amantes que a mãe dele teve durante, enquanto a lenda estava viva. E ela teve vários. O cara realmente, o suposto pai, ele confirmou, sim, eles foram amantes por uns anos, mas o garoto não é filho dele. É a cara dele, é a fotocópia dele, mas não é filho dele. Para um lugar que o pessoal suspeita, que mataram, que mandaram matar a princesa, justamente pelo fato de ela estar fazendo esse monte de coisas e tal, já estava separada, mas o povo ligava muito ela à coroa britânica. Então, o fato de ela ter vários namorados, vários amantes, vários isos, estava perturbando demais. Mas, se foi um acidente, se foi um atentado bem realizado, nós nunca vamos saber. Nós, povos mortais? Não. Mas aí tem esse príncipezinho lá, o rebelde, que já aprontou tudo que tinha direito, que pegar uma foto dele hoje e a do suposto cara lá na mesma idade, é difícil até dizer que são pessoas diferentes. Então, o pessoal vai falar, ah, ele aqui, não. Esse é um, esse é outro. Então, a monarquia britânica, ela está ruindo por dentro. Ah, sem contar o irmão do príncipe Charles, o príncipe Andrew, que, segundo indescrições, era frequentador assíduo da ilha do Epstein. Pesquisem aí, ilha do Epstein, aquele cara que foi suicidado na cadeia lá nos Estados Unidos. E vocês vão saber por quê. Mas, como ele é príncipe de uma das mais potentes, se não, a mais potente monarquia ainda, então foi tudo silenciado. Gente, o regime perfeito é a democracia. Democracia. O cara fez Dória, você pode até caçar o mandato dele. Ou então, se der para esperar, estiver perto da próxima eleição, você simplesmente não reelege o cara. A monarquia é uma coisa linda, maravilhosa. Porém, se cai um doido lá, igual já aconteceu em certos lugares, como que você vai conseguir botar o cara para fora? É um direito... E aí E aí